O assunto continua às altas temperaturas. Uma reunião entre servidores do IEF e da Vigilância Sanitária aconteceu com o objetivo de orientar as pessoas que têm procurado acampar no Balneário de Pandeiros. Vamos saber mais sobre esse assunto. Com a aproximação do feriado do próximo dia 12 de outubro, a expectativa de que muita gente vai buscar o Balneário de Pandeiros. Eu vou conversar aqui com o gerente do Refúgio da Vida Silvestre de Pandeiros, que é o Neilton Viana, porque o IEF, o Instituto Estadual de Florestas, organizou uma reunião essa semana com a Vigilância Sanitária para tratar especificamente deste assunto. Existe uma preocupação, Neilton, do IEF, da região de Pandeiros, com a quantidade de pessoas que estarão lá nos próximos dias? O Pablo, existe sim. E esse foi um dos motivos pelo qual a gente promoveu essa reunião com a Vigilância para poder estar vendo a respeito do decreto e o que poderia ser feito. E a gente acabou chegando a uma conclusão que o que vai ser feito lá na entrada do Balneário vai ser orientações a respeito do distanciamento. Vai ser obrigatório o uso da máscara para entrar lá no Balneário. A gente vai estar lá na portaria com álcool em gel. E seria mais essa parte mesmo de distanciamento. Então, a pessoa que decidir para Pandeiros nos próximos dias, ele vai ter que tomar algumas medidas sanitárias, que nós vamos daqui a pouco explicar com mais especificidade. Mas, primeiro passo, ao entrar lá, haverá uma equipe do IEF para fazer a fiscalização de pessoas. Isso. Das sete às sete, sete da manhã às sete da noite, terá uma equipe lá na portaria, fazendo esse controle e orientações. Entregando também panfletos a respeito dos procedimentos lá internos. E uma coisa que a gente pede para as pessoas é tomar muito cuidado na hora do banho. A gente sabe que está muito calor, todo mundo quer tomar o banho, mas sim, para sempre manter aquele distanciamento. Quando for família, tudo bem. Mas não sendo família, que está sempre juntos, ter o distanciamento dentro da cachoeira, porque acontece quando a pessoa começa a aproximar e é um risco muito grande. Existe também, para quem não sabe, para quem está indo pela primeira vez no Pandeiros, algumas normas que devem ser mantidas independente do período de pandemia. Isso. A gente tem uma portaria de uso público lá do balneário, que é do Refúgio de Vida Silvestre. E essa portaria tem algumas restrições. O exemplo, não pode ter só automotivo, o estacionamento é definido pelo IEF, os carros tem que ficar naquele estacionamento onde a gente definiu, certo? Garrafas de vidro, nesse feriado prolongado, não pode estar usando garrafas de vidro. E uma coisa que eu peço muito às pessoas, fogueira, não use fogueira, não acenda fogo, porque é muito risco agora. Além de ser proibido pela portaria, é um risco muito grande, né? Agora é pedido de incêndio, agora é um período crítico que está muito difícil. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Não acenda fogueira, gente. Quem quiser assar uma carninha, leva uma churrasqueira, não faça fogo no chão, que é proibido, e nem use fogueira. Pesca e caça? Pesca e caça, nem pensar. Isso aí, durante todo o ano, durante todo o percurso do Rio Pandeiros, do Refúgio, é proibido a caça e a pesca, né? Isso é, sempre vai ser proibido. A questão, por exemplo, não tem como impedir a pessoa ir, né? É aberto, né? Mas é cada um se cuidar, se proteger, né? Justamente, com esse calor, né, um paraíso daquele ali tem que ir, mas só assim, que tome cuidado, gente, porque isso aí, vocês vão lá hoje. Pode ser que daqui a uma semana, os casos já não aumentem, né? Hoje nós estamos na onda verde, né? E, dependendo do feriado, se tiver muitas aglomerações, corre o risco de quê? De subir para a zona amarela e, possivelmente, como eu estive conversando com o coordenador da vigilância, pode ser até fechado o balneário. Então, a gente não cai isso, a gente quer que vocês continuem indo lá, que é um lugar maravilhoso, que todo mundo conhece, que a gente não conhece, né? Mas tem que seguir as normas, senão pode ser fechado o balneário. Muito bem. Eu agradeço já o Neilton Viana, que é o coordenador, é gerente do Refúgio da Vida Silvestre de Pandeiros. E eu vou aproveitar aqui a fala do coordenador da vigilância sanitária em januário, Carlos Alberto Lima, que foi convidado para uma reunião no IEF, nessa semana, e reforçando as medidas sanitárias com relação ao Pandeiros, né, Carlinhos? É, Pablo. Com a adesão do município do Minas Consciente, nós obedecemos agora as normas do Minas Consciente, do decreto do Estado. Houve algumas liberações de algumas atividades, casos de eventos, com 50% da capacidade, show artístico, o que está proibido é o show ao público, entendeu? Com referência ao balneário de Pandeiros, lá, de acordo com o decreto Minas Consciente, é permitido 100% da sua capacidade. Mas tem que obedecer as normas do decreto, que é evitar aglomeração, em primeiro lugar, né, que tem que evitar a disseminação do vírus, e um distanciamento de um para o outro, entendeu? Nesse momento, nós estamos vivendo, que é a pandemia, que continua, os casos continuam ainda, três a quatro casos por dia de coronavírus, já no nosso município. Então, as pessoas, né, porque foram liberados os bares, foram liberadas as casas de eventos, os aniversários, que poderão aglomerar. Sim, foi liberado essas atividades, esse estabelecimento, mas sim, com algumas restrições. Essas restrições são muito importantes para que a pessoa, que o município não vai para a onda amarela, porque a onda amarela e a vermelha, temos que fechar de novo os bares e restaurantes. Então, é muito importante, neste momento, a colaboração da população, porque, se nós estamos nessa onda verde, uma onda mais confortável, porque nós fizemos um trabalho de fiscalização, nesse período, com mais qualidade, sabe? Que hoje nós estamos na onda amarela, como está acontecendo em várias cidades do norte de Minas. Ok, muito obrigado, Carlos Alberto, o Carlinhos da Vigilância. Então, gente, para quem vai para Pandeiros, está permitido, pode ir, leve a máscara, haverá uma equipe de fiscalização, tanto por parte do refúgio, como por parte da Vigilância Sanitária. Evite a aglomeração, brinque-se, divirta, né? É feriado, mas com responsabilidade.